Graças. Quem mais te visitou? Tem? A Elisa telefonou e disse que vem amanhã. E a Dona Santuza veio. Depois minha mãe mostra o presente que ela me deu. Foi visitada a minha gata, né? Pronto. Ai, tati. Peraí, peraí. Deixa eu pegar ele um pouco. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 minha filha. Essa roupa não é dele não. Não, eu também não estou entendendo o que é isso. Isso nunca aconteceu. Não, não, não. Deixem a Rosinha momental. Não, não. Peraí, trocaram a roupa dele. Não é possível, Dona Grência. Por favor, falem mais. Escuta, essa roupa fui eu que comprei. Deixa, deixa a Rosinha momental. Foi o senhor, pai? Foi, fui eu que comprei. Claro que eu ia comprar. Você acha que eu ia deixar ele com aquela roupa ridícula americana em cima dele? Não, senhor. Isto aí vai vestir roupa nacional. Isso é um bebê nacional e vai ter roupa nacional, vai tomar leite nacional. É tudo nacional. Pronto, acabou. Eu comprei a... Por favor, Dona Grência, pai, lá fora. Por favor, tá? Eu não vou sair não. Eu estou muito bem aqui. Eu não saio. Sai eu. Porque isso é insuportável. Eu volto depois, viu? Coisa mais ridícula. Parece que tem dois anos de idade. Criancice. Agora a roupa que eu comprei. Que ridículo. Agora dá pra respirar aqui dentro. Tá demorando? É. Não é possível que ainda não encontrou, né? Vinícius, você... Você tem que acreditar em mim. Claro, Anselmo. Claro. E então, minha filha. É. 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 O Doutor Barreto Ele vai casar com a Dona Silvia, ele me contou Mas eu acho que é melhor assim, a senhora fica sabendo que não é ele Mas Leonor, eu tinha tanta certeza Mentiroso, hipócrita, ele disse que eu podia substituir a Dona Zélia Sem vergonha, é miserável, mas também, viu Eu me ofereci para trabalhar na campanha do Tito Ah, mas o Barreto me paga Cachorro miserável, sem vergonha Ele me paga Idiota, cretino É minha filha, Dona Helena É minha filha Um momento, seu Anselmo Eu ouvi a sua história Eu achei muito triste Eu tive muita pena Mas A Mariana é nossa filha É nossa filha, seu Anselmo Dona Helena, eu entendo o que a senhora está sentindo Não, o senhor não entende não Ela é nossa, ela é nossa filha É isso, pelo amor de Deus, a Mariana é nossa Não, não é nossa filha Ele tem que me esquecer Não, não é nossa filha Ele tem que me esquecer E não é nossa filha Obrigado.